Anteriormente em Lady Noa, o começo... Aff, tomara que essa garota não me siga, por favor. Aff, cadê o Cat Noa que não chega nunca? Eu, hein? Que saco. Pô, atraso, My Lady. O que aconteceu? Nada, Lady Flower achou um jeito de extrair a Queen Bee pra ela não me seguir. Graças a Deus. O que você quer me falar? Bem, é sobre a Queen Bee. Eu acho que ela tá sendo aliada de Rock Mouth, porque você viu ele chamando ela de Lila? Uhum. E também, eu acho que você tá caindo no planinho dela. Quem? Eu? Eu? Só se for um seu sonho, My Lady, porque eu... Uhum. My Lady. Se ela é a Diálise de Rock Mouth, com certeza é fácil. Então, por que eu ia cair no planinho dela? Gato esperto. Uhum. E também... Eu não gosto dela. É sério? É. Eu gosto de outra pessoa. Posso saber quem é essa outra pessoa? É, claro. Tá bem na minha frente. Gato bobo. É sério, My Lady. Tá falando sério ou tá de graça comigo? Tô falando sério, princesa. Vamos voltar, que a Volpina já tá preocupada. Uhum. E... Obrigada. Por esperar. Esse cat móvel é o que sou. Cat Blank. Finalmente chegaram. O que aconteceu? Cadê a Volpina? Tá ali. Esperando também. Pelo riso e pelo sorriso, pela cara de envergonhada, vê que o encontro foi bom. Volpina não era só um encontro. Quer dizer, não era um encontro. Hum?